Ligue, ligue logo. A guerra contra a dengue. Os detalhes com Cris Otaviano. Cris, muito boa tarde a você. Olá Henrique, muito boa tarde. Boa tarde a você que acompanha o Balanço Geral. Olha Henrique, é mais uma ação de briga contra o mosquito da dengue, que insiste em picar as pessoas e o número de casos continua aumentando, viu? São 1024 esse ano, só aqui na região de Ceilândia, contra 160 no ano passado, um crescimento de mais de 100% e que tem preocupado tanto o governo local aqui de Ceilândia tanto quanto a administração do Distrito Federal, viu? E sobre o assunto a gente vai conversar com o diretor da regional aqui de Ceilândia da Atenção Primária Saúde, o Luiz Henrique Orives, que está aqui ao meu lado. Muito boa tarde, Luiz Henrique. Quer dizer então que os casos aqui em Ceilândia continuam aumentando. Isso acontece por quê? Boa tarde. Na verdade, esse número não era esperado, como de fato em 2012 a gente teve uma quantidade de X, se não me engano 160, tivemos uma variação razoável. Mas ele, na verdade, esse número acredito que tem aumentado, principalmente porque tem facilitado as nossas notificações. Aqui na regional de Ceilândia nós temos implantado, desde o início de março, se não me engano, já em todas as unidades básicas o teste rápido da dengue. E isso tem garantido que os casos tenham sido notificados precocemente e aí tratados adequadamente para evitar complicações relacionadas à dengue. Um outro fato que a gente pode ter também cogitado é a população ter perdido um pouco do foco em relação ao perigo que representa a dengue. E a gente tem tentado resgatar exatamente esse posicionamento da população com relação ao perigo que hoje a dengue representa no nosso Distrito Federal. Olha Henrique, é porque a gente insiste, insiste, mas a verdade é que o combate à dengue começa dentro de casa, viu? Porque é dentro de casa, no terreno vazio, vizinho, que o mosquito transmissor começa a se proliferar. Isso acontece muito em regiões cheias de entulho, de lixo. E é por isso que grande parte de um trabalho que começou ontem e continua ao longo de toda a semana, principalmente agora na parte do sol nascente aqui em Ceilândia, vai fazer diferença, viu? O SLU vai estar recolhendo lixo nas ruas. Agora a população, como a gente continua repetindo, precisa fazer a parte dela. Tá certo, diretor. Obrigada pelas suas informações, pela sua participação. E é isso, Henrique, cada um fazendo sua parte, né? Não adianta nada eu cuidar do meu quintal, da minha casa, se o vizinho não cuida e alguém aqui dentro de casa acaba sendo picado, né?